E gente, vamos falar, tem muita gente, o que é super proteção? É um cuidado excessivo, podemos definir assim? É um cuidado, na verdade, exagerado. E isso inicia na infância, refletindo na vida adulta. Certo. E com certeza hoje temos aí muitos jovens, né, jovens adultos sofrendo o impacto desses comportamentos. Entendi. Pais que tem um cuidado exagerado, fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, não consiga desenvolver uma vida social saudável. Certo. E isso é terrível. E eu pergunto, Léo, o que que leva uma pessoa a super proteger a outra? Depois nós vamos falar até que, às vezes, podem existir líderes super protetores, né? Às vezes, vem da infância, tem os pais, mas também depois podem surgir até os mentores, espirituais que tentam super proteger, que pode também ser um problema, não é? O que que leva uma pessoa a super proteger a outra? Eu penso hoje, na realidade contemporânea, eu penso que a questão é de evitar a dor. Quando a pessoa pensa no contexto de evitar a dor, né, então isso prejudica. A pessoa não tem frustrações na vida, evita a dor e também tem a questão também de trazer o cuidado dentro da perspectiva humana. Exato. E como você traz esse cuidado dentro da perspectiva humana, então você não aceita o cuidar de Deus, né? Porque Deus não é super protetor. Deus tem a proteção, né? Mas Deus não nos isenta da dor, das frustrações, porque isso faz parte do crescimento. Mas, às vezes, até a dor, ela é importante que nós passemos por ela. Sim, claro. O cuidado violento, ele reflete dentro do ser humano um comportamento de auto-proteção. E essa auto-proteção, ela se projeta diante do outro. Ou seja, aquela pessoa que tem excesso de medo, né? Eu tenho medo que aconteça isso com o meu filho, eu tenho medo que alguém vem e faça alguma maldade com ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou proteger. E protegendo, às vezes, exagera. E esse exagero é que é o problema. Claro que nós temos que cuidar. Claro. É o papel do pai, da mãe, né? Até do líder, né? Você, quando exerce um papel de liderança, você já exerce um autocuidado que você vai refletir ali diante do outro. Entendi. Mas, esse exagero, tudo na nossa vida, o exagero é que é o problema. É interessante de ver lá, quando Jacó e Esaú, quando a mãe de Jacó, né? Exato. O protegeu é consequência disso. Com certeza. Então, a gente tem essa consciência que a Bíblia não ensina isso. Não. Não é perspectiva divina, isso é uma perspectiva humana e também é não acreditar que Deus pode proteger. Na verdade, é uma falta de confiança em Deus, né? Essa falta de confiança em Deus, então você traz essa responsabilidade pra você e você acha que vai dar tudo certo. Na verdade, a Bíblia diz em Jeremias, maldido homem que confia no homem faz dele o seu braço forte. Verdade. Então, quando você tem essa perspectiva de não confiança em Deus e chama essa responsabilidade de proteção total, aí é quebra de princípio, inversão de valores, certamente vai dar ruim. Qual seria o limite pra gente? Você cuidar porque, às vezes, eu imagino que tem pessoas que, às vezes, estão super protegendo outras, mas, às vezes, não estão nem percebendo ou não tem nem essa, às vezes, intenção. É automático. Tem uns que tem, tem outros que, às vezes, não tem. Qual seria o limite? Como observar se eu sou super protetora ou super protetora? Nós temos que lembrar que nós criamos os filhos para o mundo. Não adianta, nós não criamos os filhos para nós. E quando você consegue desenvolver isso internamente, você consegue ter uma relação saudável dentro de casa. Se você tem um domínio muito grande sobre a vida do outro, esse é o exagero. Por exemplo, o filho tem uma festa na escola, está ali a mãe junto, né? Ou seja, uma super proteção onde não consegue deixar o filho desenvolver o laço social, que é importante para as nossas relações humanas e para a construção da nossa maturidade lá quando atingimos a fase adulta. Ou seja, ele já desencadeia dentro dele princípios de ansiedade, de insegurança e esses comportamentos que são terríveis. Então, como perceber isso? Quando você não consegue deixar com que a criança ou até mesmo o adulto, né? Hoje temos aí vários exemplos, quando você não consegue deixar com que ele se desenvolva sozinho. Sempre ele tem que ter o quê? O sim da mãe ou do pai. Qualquer comportamento que ele fizer, ele tem que ter esse sim. E aí, o que acontece com tudo isso? A pessoa vai se isolando. Ela vai criando situações onde ela vai construindo dentro dela mesmo aquela questão do isolamento. Aí, o convívio que tem, as relações sociais que se constroem são somente pela internet. Por quê? Porque eu não tenho que me relacionar próximo. Porque acaba que são construídas vergonhas. Eu tenho vergonha da maneira como minha mãe age comigo, como meu pai age comigo. Por quê? Porque quando você atinge a fase adulta, você quer mostrar que você já tem a sua liberdade, você já tem a sua auto-independência. E esse autocontrole, esse controle que os pais exercem sobre a vida do adulto, isso é muito constrangedor. Isso tem acontecido muito também, Léo? Você que trabalha, né? Atendendo, a gente tá lá com jovens adultos. Isso tem acontecido muito com o jovem adulto também? É uma consequência. Como a Viviane falou, é uma consequência que reflete na fase adulta. Você vê muitos adultos aí ainda inseguros, na questão de relacionamento, com medo de relacionar. Exato. Com medo de casamento. Então, certamente, essa super proteção, que não é saudável, ela reflete certamente na fase adulta. Ou tem gente que casa e já só reproduz o que já trouxe da família. Então, essa reprodução... E a esposa continua exercendo o papel da mãe. Justamente. Misericórdia. Então, isso acontece sim. E livre disso. Então, a gente vai vendo essa consequência da super proteção, né? E agora, tem uma almoçada sem limite aí também, né? Tem. Que também é... Ah, é o extremo, né? O extremo vai pro lado, tá uma almoçada sem limite aí, desenfreado. Então, sai de um extremo pra outro e abre o extremo e nos chamou pro ponto de equilíbrio. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.